Oi gente, oi gente, tava ali sendo enganado, hoje eu tô de cisne, então a música é pra nós. Agora eu sei o que é, dormir sozinha em uma cama grande, agora eu sei o que é sair, beber o mês inteiro e mesmo assim querer voltar naquele instante. De quem tava engasgado, melhor ir embora, nosso pior momento era melhor que agora, eu tô bem longe de estar bem, sofrer assim sozinha também. Esse era o meu medo, teve na vida solteira e namorando com o passado, esse era o meu medo, livre ao mesmo tempo, preso em correntes de cadeias. Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado, a gente perde, é ruim, mas longe é muito obrigado, esse era o meu medo. Esse era o meu medo, livre ao mesmo tempo, preso em correntes de cadeias. Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrado, a gente perde, é ruim, mas longe é muito obrigado, esse era o meu medo. Nosso pior momento era melhor que agora, eu tô bem longe de estar bem, solteira assim sozinha também. Esse era o meu medo, teve na vida solteira e namorando com o passado, esse era o meu medo, livre ao mesmo tempo, preso em correntes de cadeias. Ninguém tá me amarrado e eu tô amarrado, ninguém tá me amarrado, ninguém tá me amarrado, ninguém tá me amarrado, ninguém tá me amarrado. Ninguém tá me amarrado e eu tô amarrado, a gente perde, é ruim, mas longe é muito obrigado, esse era o meu medo. Ninguém tá me amarrado e eu tô amarrado, esse era o meu medo. Ninguém tá me amarrado e eu tô amarrado, ninguém tá me amarrado. A gente perde, é ruim, mas longe é muito obrigado, esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Amém